Olá você, seja bem-vindo ao canal RR Games, aqui quem está falando é o Restenho e hoje eu quero trazer para vocês alguns comentários sobre de como é que está sendo a nossa experiência na Experimental Beta do ETS2, comentar um pouquinho com vocês também da nova funcionalidade que a DLC do Nebraska está trazendo para o ETS, já fiz um vídeo, mas eu quero associar isso daí ao ETS2, e aí de quebra de plano de fundo, nós vamos seguir aí pelo mapa EA, utilizando essa scanner aqui vou contar um pouquinho para vocês dessa scanner também, aí ao longo da viagem a gente vai conversando aqui, beleza? Então vamos lá, viemos carregar, estamos em Pirassununga, e aí nós viemos carregar aqui na Cimel do meu amigo Felipe Sampaio, inclusive está uma bagunça isso aqui né, meu Deus do céu hein, o Felipe tem que puxar a orelha aqui do gerente da parte desta sede porque tá uma bagunça isso aqui hein, bom, vamos lá então viemos carregar vidros, então não dá para a gente, uma carga sensível né, então temos que ir com calma, bom, vamos lá, vamos por partes então, vamos falar um pouquinho da Experimental Beta, bom, meus amigos, estamos já na quarta ou quinta atualização da versão Beta Beta Experimental, aqui vai tá, estou chegando com três monitores né pessoal, então às vezes eu não preciso mover a câmera né, vocês enxergam o monitor principal, mas eu tenho uma visão lateral maior, então às vezes eu não preciso movimentar a câmera, bom, já aconteceu uma coisa que não acontecia na primeira versão Beta né, então na primeira versão Beta pessoal, eu até comentei isso quando eu fiz o vídeo, eu me surpreendi do quão suave e do quão estável estava a primeira versão experimental Beta, depois vieram algumas, algumas atualizações, o jogo continua fluindo de uma maneira bem lisinho ó, você pode ver que ele tá bem lisinho ó, tá bem lisinho, mas ele começou a dar essas micro travadinhas pessoal, ele começou a dar essas micro travadas aí, me parece que é associado ao tráfego isso, eu tenho impressão tá, eu achei que era por causa da loja de usados, mas não é, porque antes acontecia em horários específicos né, agora não, agora você tá jogando e aí acontece essas micro travadas, as vezes travadas mais longas, às vezes aí chega travadas de meio, de meio segundo, ponto 6, ponto 7 segundos, não tava acontecendo nas versões anteriores e aí agora nesta versão voltou a acontecer, a parte gráfica do jogo continua muito bonita, beleza? a parte de sombras ó, a parte de sombra só continua muito bonita pessoal, a parte de renderização também, eu pra mim tá bem melhor né então olha só, esse, essa Scania, olha como ela tá bonita pessoal Mas você vai falar assim, ah, mas é estranho, que Scania é essa? É uma Scania da 1.39, pessoal A última atualização que esse caminhão teve do ponto de vista de exportar ele do Zmodeller ou do Blender Foi na 1.39 De lá pra cá, eu tenho mantido ele atualizado só com atualização de DEF E olha, ele tá funcionando perfeito A parte de renderização interna tá escura ainda por causa do dia, né? Mas olha lá no espelho, você pode ver Tá bonito, pessoal, tá bem bonito Então, a parte de renderização tá muito bonita Tá bem legal A única coisa que tá me preocupando São essas micro travadas que passaram a acontecer depois da atualização número 3, por aí 3, 4, ela começou a acontecer Espero que seja um teste que a SS tá fazendo E que daí, obviamente, pra versão final eles vão pegar provavelmente dessas versões que eles lançaram Pegar a versão mais estável e adotar ela como definitiva Espero também que quando eu lançar esta gameplay, nesse vídeo Ainda estejamos em Experimental Beta Se já mudou, né? Se já passou pra Beta Mas fica o meu comentário aí da fase experimental desta versão Pra vocês comentarem e avaliarem também aí Como é que está a performance do jogo pra vocês Eu tô utilizando uma APA com um mod de caminhão e carreta Eu não senti As mesmas travadas Com a mesma intensidade no jogo original Sem mods nenhum Mas acontece, tá? Então, assim, não é com a mesma intensidade Mas acontece também, tá? Então, mesmo no mapa original Pra minha máquina aqui Tá certo que eu ainda tenho uma atualização de driver de vídeo pra fazer Mas na minha máquina aqui Ainda esses microlegs aí acabaram acontecendo Pegue a saída à direita Da parte de fluidez do jogo Ele continua muito fluido Pegue a saída à direita Você pode perceber a aproximação das placas Assim, ele tá muito, muito fluido Muito mesmo Outro detalhe também, né? Que a gente tá no mapa A Então, é... O mapa A, ele deveria ser compactado Com uma ferramenta diferente Eu não fiz isso Eu ainda tô compactando ele Na versão anterior do WinRAR Que a gente compactava com o WinRAR Porque eu tô trabalhando nessa versão, né? Essa é uma versão de teste Não é o mapa A que o Wagner distribui pra comunidade É um mapa que eu mantenho Que é a minha última versão Que eu fiz Que eu tô mantendo pra eu testar Pra eu... Continue à direita Fazer os meus... E depois vire à direita Fazer os meus testes aqui Ver como é que tá a performance Eventualmente algum vídeo, né? Que a gente... Vire à direita Que eu queira trazer em adiantado Pra falar de uma versão específica Então eu tô usando essa versão Pra não ter que também esperar O lançamento da versão oficial Que deve acontecer Quando o jogo tiver a versão oficial também, né? Então assim, no geral O mapa tá rodando bem É... Tive... Tipo atualizações de base pra fazer Mas nada excepcional Assim, só atualizei as bases E... E... Opei ele... O... Abri ele que é no editor Salvei e... E tá funcionando Só isso Não teve nada demais, não Não teve grandes atualizações E é como eu esperava, né? Essa versão não era pra ter Grandes diferenças Em relação à versão anterior A não ser pela questão da renderização Tinha medo em relação A modelos muito antigos Mas... Essa Scania aqui É a prova de que modelos antigos Ainda continuam funcionando Como eu falei do mapa Eu precisava... É... Compactar ele com a ferramenta nova Da SCS Mas eu ainda tô usando antigo Então faz o mapa Perder um pouco de performance também Bom, mas... Em geral, assim Tá show É... Tirando essas micro travadas Assim Num resumo Da versão experimental beta Tá muito mais bonita Tá muito mais suave Mesmo com mods, tá? Mesmo com mods É... Vou falar então Da grande novidade do ATS Então o ATS É... A SS com a lançamento Da DLC Nebraska Eles... Eita! Tá bom, né? A DLC Nebraska Então ela traz Uma nova funcionalidade Que é o carregamento De grãos É... Com... De carretas próprias É... Cheio de buraco aqui Então quando você tem Uma carreta própria De grãos Agora Tem todo um esquema De carregamento Que agora você... Você... Deslona a carreta Opa, tio Que história é essa, mano? Olha aí Chegou a corcoviar Que nem diz o povo aqui do sul Errei a marcha ali Chega... Chegou a corcoviar A escanha, rapaz A escanha Não é a escanha A escanha Corcoviou a escanha Bom, então aí você tem Uma carreta de grãos E agora pra carregar grãos A hora que você aceita Carreta própria, né? A hora que você aceita A carga A lona é retirada Aí você tem que ir no silo Daí você vai enchendo Gradativamente Parte Compartimento Por compartimento Da carreta Muito show de bola Eu também não sei Se na data de publicação Desse vídeo Eu já vou estar testando Na Nebraska Pra trazer mais informações Pra vocês Eu tô falando Do que a SS anunciou No blog deles E aí eu associei isso Ao ETS2 Muito provavelmente Essa feature Vem pro ETS2 E aí vindo pro ETS2 A gente Os nossos criadores De mods de carreta Que nem o Tonho Nunes Por exemplo Ih, rapaz Deu ruim Ou vai conseguir Vai, Valentona Vai, vai, vai Vai que dá Então Criadores de mods Que nem o Tonho Nunes Por exemplo Que tem Carreta caçamba E carreta granelera Pra transportar grãos Vai ser top Mas já imaginou Você ir no silo E ter que Entrar e carregar Cada uma das duas partes Imagina que legal Vai ser muito legal É No ETS original É possível fazer Rodotrem caçamba Se a caçamba For possível Transportar grãos Vai ser bem legal Porque vai dar pra fazer No ETS também Tá Muito legal Olha Confesso que me surpreendeu A ETS Trazer essa funcionalidade Assim, né Sem muito alarde E tal E de repente Pá Lançou Sem Dar umas prévias Pra gente Eu achei Achei bem legal Esse não é A marcha ativa Agora Vambora Scanyona Dez marchas 360 Essa daqui Pessoal Mas se eu falar Restanho Mas a 112 Sua HW Era 360 É verdade Mas é o seguinte Pessoal Se vocês quiserem Eu faço Uma minissérie Contando a história Desse caminhão Esse caminhão Eu comprei ele Na loja de usados Ele tinha 803 mil quilômetros Se eu não estou enganado Se liga nas redução E agora ele está com 811 mil E eu garanto pra vocês Que ele não era assim Ele não era bonitão Desse jeito Ele estava um bagaço Pessoal Estava um bagaço E aí se vocês quiserem Eu faço uma minissérie Contando Lógico Trazendo toda uma história Pra deixar mais bonito Contando pra vocês Como é que eu transformei Aquele bagaço Nesta maravilha Se vocês quiserem Comentem aí Fala assim Restanho Eu quero ver Essa minissérie E aí eu trago a minissérie Pra vocês Que terá pelo menos Seis capítulos Cinco ou seis capítulos Que é a forma Como eu fui Transformando o caminhão Aos poucos E eu fui viajando Com ele Pessoal O caminhão Cheio de dano Apagava do nada Eu fui viajando Com ele Pra ir buscar As peças Pra fazer a reforma E aí ficou muito legal Beleza? Se vocês quiserem Essa minissérie Comentem aqui Com base Nos comentários De vocês Eu vou produzir Essa minissérie Ou não Eu gravei tudo É só questão De montar e dublar Mas Vamos lá Eu espero que Vocês opinem aí Pra Eu saber Se vocês querem Essa minissérie Ou não Ih rapaz Olha rapaz Que aí sim Vocês viram Que eu pulei Uma marcha ali Da sexta Eu fui pra quarta Se eu passasse Quinta Pessoal Até baixar a caixa Que eu tô jogando Manual A quinta Ia esvaziar E eu perdi A quarta E teria que ir Pra terceira No final Acabei em terceira Mesmo Mas A vida é ruim É uma delícia Andar pra ser Scania Passou Fechou então Comentem Sobre tudo Que eu falei Deixe seu comentário Aí Deixe a sua opinião O que você tá achando Dessas mudanças O que você tá achando Da Ai Caramba O que você tá Vai Scania Não vai Vai perder A terceira Então Comenta O que você tá achando Essas alterações De como é que tá A experimental beta Pra vocês Essa notícia Do carregamento De grãos Na OTS Como é que vocês Reagiram A isso daí Fechou? Eu vou seguir Na viagem Que eu tenho 673 km Ainda Com essa delícia Aqui Vambora Vambora Porque É isso aí Abraço Pra vocês Fui